Morador de Maracajá e estudante da escola Manuel Gomes Baltazar, Danilo dos Santos Cardoso de 17 anos foi o único selecionado no estado para a Olimpíada Brasileira de Robótica no nível de ensino médio. Eu fiz a modalidade do ato, essa modalidade é voltada para alunos de ensino médio que não tem conhecimento prévio de robótica, mas ela envolve robôs ou sobre a área de robótica, mas envolvendo conteúdo que é usado em sala de aula. No dia 18 de outubro, Danilo participará da próxima etapa da competição em Fortaleza. Todos os primeiros colocados de cada estado irão realizar a parte prática da prova. A nossa tarefa é montar um robô com aproximadamente 200 peças e a partir daí dele montado nós temos que programar esse robô para fazer as atividades práticas que eles determinam no dia. Os três participantes selecionados em Fortaleza irão para a Holanda no ano que vem. Lá cada país vai levar sua equipe, sendo que ela é uma Copa do Mundo, só que é uma Copa do Mundo diferente. Essa Copa do Mundo não há jogadores de verdade, há jogadores em formas de robô. Esforçado e muito dedicado aos estudos, o jovem participa constantemente de competições. Eu já participei de Olimpíada de Astronomia, Física, Matemática e agora eu vou participar de Oceanografia e tenho planos de participar também da Olimpíada Brasileira de Biologia. Danilo já tem seus objetivos de vida traçado. Após se formar no terceiro ano do ensino médio neste ano, pretende continuar os estudos nos Estados Unidos. Ele quer ser astrofísico. Ele é um aluno exemplar, né? Então é assim, é um aluno nota 10, ele se dedica o tempo inteiro, ele lê muito, então ele não gosta muito de educação física, mas gosta de física, química e matemática, né? É o que a maioria dos alunos não gostam e ele é o que se dedica.